Olha gente, uma prisão foi registrada nesta terça-feira e o caso foi parar na DENARC, que é especializada em narcóticos, isso por parte da ROCAM. Depois dos encadear das ocorrências, mais outras duas prisões também foram efetuadas pelas equipes da ROCAM, que botaram quente aqui em Mossoró, recuperando, aliás, apreendendo droga e prendendo três suspeitos por tráfico. Três ocorrências de tráfico de droga foram registrados pela Polícia Militar nesta terça-feira. De acordo com as informações fornecidas pela própria Polícia Militar, equipes estavam em patrulhamento quando conseguiram realizar abordagens e apreender a quantidade de droga. A primeira a ser registrada foi em um local já conhecido da Polícia, o Beco do Pedregal, onde o índice de tráfico de droga é alto. E um suspeito foi preso com a droga e encaminhado à sede da DENARC. Tivemos ontem três ocorrências envolvendo o tráfico de drogas. Tivemos a primeira ocorrência por volta das 10h30, ali no Beco, conhecido como Beco do Pedregal. Nesse local, como de praxe, as nossas guarnições receberam denúncias da presença de indivíduos realizando a venda de drogas no local e as rocãs pela mobilidade naquela área central conseguiu surpreender um desses que estava vendendo. Trata-se de um indivíduo que há pouco tempo havia sido pego também novamente nesse mesmo local traficando drogas. O indivíduo tem 37 anos, com o mesmo, tinham cinco pedras de crack e este foi conduzido à delegacia especializada, delegacia de narcóticos, onde foi autuado. A segunda ocorrência foi no bairro Santo Antônio. Os policiais também identificaram um homem que estava em atitude suspeita. Ele foi preso à droga prendida e encaminhado à delegacia para procedimentos de justiça. Essa segunda ocorrência se deu por volta das 16h, ali no setor conhecido como Estrada da Raiz, do bairro Santo Antônio, mas precisamente na rua Deus é Fiel. Foi encontrado um menor com três tabletes de maconha de aproximadamente 36 gramas do produto ilícito. Foi conduzido até a especializada delegacia de proteção ao menor, onde este foi autuado também. Foi entregue à autoridade policial para os procedimentos cabíveis. Por último, no bairro Barrocas, um homem foi preso também por tráfico de drogas e encaminhado. Dessa vez, como o horário já estava fora do expediente normal, nas delegacias habituais, ele foi para a DP de plantão. E lá foi registrado o crime de tráfico de drogas, onde ele seguiu para o sistema prisional e vai responder por esse crime. Essa terceira ocorrência já se deu por volta das 19h, em que um cidadão de 22 anos, de nome Ayrton Ferreira, este foi encontrado, também em nenhuma área que já é comum a venda de drogas, com 80 trouxinhas de maconha, de aproximadamente 85 gramas, ali na rua Francisca de Souza, no bairro Barrocas. Este foi conduzido à delegacia de plantão, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. As três ocorrências foram registradas pela mesma equipe, a equipe da ROCAM, que tem se destacado na apreensão de droga e prisão de suspeitos de tráfico aqui na região. A ROCAM se caracteriza pela agilidade no patrulhamento por utilizarem motocicletas. Isso facilita a interceptação e buscas em atitudes suspeitas. Olha, todo dia que tem três ocorrências, gente, praticamente uma de manhã, uma de tarde e uma noite. Quer dizer, dos três turnos, a ROCAM trabalhou e conseguiu apreender droga e prender três suspeitos de tráfico aqui na região. Sabe que esses suspeitos são, na verdade, esses laranjas que são colocados aí para estarem revendendo ali a droga em determinados pontos aqui da cidade. Agora, é importante as prisões porque inibe a ação delituosa. Então, vamos torcer para que ações como essa, cada vez mais, venham repercutir aqui em Mossoró. Parabéns a todo o trabalho desenvolvido pela polícia militar.